Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim, tenho que correr pra gravar esse vídeo, a entrada né, que tá chovendo. Gente, o vídeo de hoje, nossa, é muito esperado por mim, que eu já tô há mais de quase dois anos comprando essas lindezas aqui atrás. E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo detalhado, o máximo que eu conseguir pra vocês dos valores, eu vou falar, tá bom? Olhem só, meu Deus, eu esperei muito por esse momento, sério, olhem isso. Nossa, tô ansiosa, eu vou já mostrar todinhos os detalhes pra vocês. E desde já, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e me siga lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui passando pra vocês, tá bom? E bora lá pro vídeo. Bom, gente, tem coisas aqui que eu não sei o valor, né, que eu paguei. Por quê? Gente, tem muito tempo, né, que eu tô comprando essas coisas, mas algumas coisas eu consegui guardar notinha, ó, mas são bem pouquinhas. Ó, aqui tem mais quatro notas que foram as coisas mais baratas que eu consegui comprar, tá bom? Foi numa loja virtual, porque o resto que eu comprei, assim, na loja física, foi muito mais caro. Mas como eu queria na época, né, eu queria muito mesmo, aí eu acabei comprando e eu vou ver se eu consigo, né, mostrar o máximo de valores pra vocês. Vou começar por aqui, por esse prato de sobremesa, tá? Eu comprei quatro unidades e eu paguei neles, foi 14 reais, gente, em cada pratinho desse, então são quatro. Esses aqui de coração, que também serve pra prato de sobremesa, se eu não estou enganada, foi 20 reais cada unidade. E eu comprei três deles, tá bom? Essa molheira aqui, eu comprei lá na Casa Cozinha, eu acho que é esse o nome. E foi 20 reais, como vocês podem ver, ela tá bem sujinha, né? Mas depois que lava, gente, fica muito linda a peça. Tô ansiosa pra lavar tudo, mas só pra tirar da caixa. Eu já suei, né? Aí, olha, um desse bowl aqui, eu também comprei lá na Casa Cozinha e foi 20 reais. E esse outro aqui, eu comprei na Shopee, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui a nota. Achei. Esse outro, eu paguei, bowl, foi 15 e 90, tá vendo? Bem aqui, eu comprei ele na Shopee. Aí, deixa eu passar pra cá, que foi da Casa Cozinha também. Esse bowlzinho aqui, quadrado, pequeno. Olhem só. Muito lindinho. Eu comprei só um, queria ter comprado mais. Mas, né? Eu trouxe apenas um e foi 10 reais. Esses bowlzinhos aqui também pra sobremesa, né? Bem pequenininho. Eu comprei também lá na Casa Cozinha e trouxe só 3. Porque na época eu ia fazer tudo de 2. Aí depois eu decidi pra 3. Mas agora eu decidi pra 4, né? Como vocês podem ver pelos pratos. Mas foi 10 reais, lá na Casa Cozinha. E esse outro aqui também, porta-colher, é de lá da Casa Cozinha também. Foi 12 reais, se eu não estou enganada. Foi 12 reais. Nossa, gente, já faz muito tempo, muito tempo mesmo, que eu comprei essas coisinhas aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês o que tá aqui atrás, olha. Que é esse açucareiro. Foi 21,95. Olha, 21,95. Deixa eu ver se eu consigo ver a data de quando eu comprei isso. Foi dia 13 de junho eu comprei. Lá no supermercado econômico. Olhem só. Quase que eu compro aquele transparente numa outra loja, mas tava 40 e pouco. Aí eu decidi esperar e achei esse. Não comprei a meleira, porque eu não vi a necessidade ainda de ter a meleira. Só o açucareiro mesmo, que eu acho muito bonitinho e vai combinar com tudo, né? Essas peças aqui. Olhem, essa travessa... Olhem só. Ela é muito linda, gente. Eu tenho uma toda transparente, né? E eu quis também essa daqui. Olhem só como ela é linda. Deixa eu ver se eu consigo achar o valor dela. Travessa retangular. Ela foi R$19,71, gente. Essa travessa aqui foi muito barata. Foram as coisas que eu consegui no preço muito bom, que foi na loja Sweet Home, que é daqui da minha cidade. Eles enviam, tá? Pra... Acho que pra todo o Brasil eles enviam. E eu consegui muita coisa, gente, barata nessa loja, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olhem. A queijeira. Olhem só. É o mesmo prato de sobremesa e ela tem a tampa. Tá aqui a queijeira. E vocês não vão acreditar no valor. Eu até vou ver se eu tenho foto de quanto que eu achei nas lojas físicas, né? O valor dela. E essa queijeira aqui eu comprei na Sweet Home por R$31,56, gente. R$31,56. Não dá nem pra acreditar, né? Vou até mostrar aqui pra vocês o valor. Olhem só. Queijeira com tampa. Olha aqui o valor. Cadê? Aqui, ó. R$31,56 da queijeira. Aí atravessa retangular R$19,71. E o prato... Ah, tá. Esse aqui, olha, gente. Esse prato aqui de pé, tá? Eu comprei duas unidades dele. Aí a xícara cristal com pires pra chá. 170 ml. Que são essas maiores aqui, ó. Todas elas eu comprei na Sweet Home, tá? E tá aqui o valor dela. Foi... Não, tá errado. Não foi R$26,00 que eu paguei nelas. Foi R$13,00, gente. O valor que eu paguei não tá aqui. Mas eu paguei R$13,00 nessas xícaras aqui. Olhem só. Que tava super de promoção, gente. E eu aproveitei, né? Lógico. Aí eu comprei quatro. São quatro xícaras. A mantegueira, que eu trouxe também de lá do supermercado econômico, foi R$46,65. Que foi essa daqui, gente. R$46,65. Foi a mais barata que eu tinha achado. Mas eu também vi na Sweet, que tava na promoção. Aí eu comprei outra. Fiquei com duas. E vocês nem vão acreditar, gente, nesse preço. Sério. Eu mesma não acreditei, né? Quando vi o preço dessa mantegueira lá. Olha aqui, ó. Mantegueira. Olha aqui. R$24,95, gente. Muito barato. Sério. Muito barato mesmo. Deixa eu ver mais alguma coisa daqui que saiu por... Olha. Saiu por R$24,95. E como eu paguei no Pixie, saiu por R$22,46. Prato raso, gente. Nossa, ele é muito lindo. Acho que ele é 28 centímetros. Muito lindo esse prato. Eu comprei quatro unidades dele, tá? E foi o lugar mais barato que eu achei. Porque quem me acompanha aqui viu que aqueles transparentes, gente, eu paguei R$40. Foi R$40 que eu paguei neles, né? Meu Deus do céu. E pra terminar aqui do supermercado econômico, a jarra. Paguei R$70,19. Que é essa jarra aqui, gente. Nossa, ela é muito linda. Muito linda. Maravilhosa, gente. Essa taça. Sério. Não vejo a hora de lavar. Eu acho que eu vou lavar tudinho hoje pra começar a usar, gente. Porque olhem só. Eu acho que ela é um litro. Não sei exatamente. Deixa eu olhar aqui na caixa. É, gente. Ela é um litro. Olhem só. Muito linda. Aí, né, pra combinar, lógico, eu tinha que comprar as taças, gente. Essas aqui que estão sem a etiqueta já lá embaixo, que eu já usei no dia do meu aniversário, foram as primeiras que eu comprei, que eu paguei R$26 nelas lá no Bambu Importados. É uma loja lá no comércio de Belém. Pera aí, não quer focar agora. Olhem só o detalhe dessa taça, gente. Muito linda. Meu Deus, eu sou apaixonada nessa coleção. Aí, eu tinha comprado somente duas. Eu quis fazer pra quatro pessoas. Então, eu comprei mais duas. Olhem. Comprei mais duas taças. E essas aqui eu comprei na Shopee. Tá aqui a notinha da Shopee. Deixa eu olhar aqui. Olhem só. Taça pra água de cristal. Tá aqui. Eu paguei R$19,90 nelas. Que foi a mais barata que eu consegui. Comprei só duas porque eu já tinha as outras duas, né? Agora, deixa eu ver aqui nessa outra nota. É a taça da Bambu Importados. Tá aqui. Eu paguei R$26,00. A travessa oval saiu R$18,45. Olha. Que é essa daqui, ó. Olha. É essa travessa aqui oval. Que eu comprei também lá na Sweet Home. Comprei duas. Pra... Pensando assim, né? Em montar uma mesinha. E ficar igual. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu acho que eu já mostrei tudo. Ah! Dá falta. Essa xícara aqui de café, ó. A pequenininha. Eu acho que ela é 90ml. Acho que foi R$20,00. Gente, eu não me lembro onde foi que eu comprei essa daqui. Porque faz muito tempo. E como ela era um pouco carinha, eu comprei só uma. Quando eu quis comprar mais, eu não achei. Deixa eu tirar daqui o telefone. Aí tá. Continuando aqui, né? Olha. Os quatro pratos rasos. Os quatro pratos de sobremesa. Aí aqui uma molheira. Três pratinhos de coração. As quatro xícaras de chá. Olhem só. Dois bowls desse daqui de coração, ó. Aí tem só uma xícara dessa aqui de café. Tem um açucareiro. Esse porta-talhezinho aqui também é só um. Aí aqui esses bowlzinhos são três. Aí eu comprei somente uma travessa dessa retangular. Um bowlzinho desse aqui, ó. Eu quero comprar mais. Aí aqui são duas travessas oval. Duas mantegueiras, tá? Aqui as quatro taças. São, acho que a minha favorita. Gente, tudo daqui eu amo, né? Mas tem sempre aquela peça favorita, né? A jarra, pra combinar, lógico. A queijeira. Nossa, essa queijeira foi muito barato. E aqui tá os dois pratos com pé, né? De coração, gente. São essas as peças aqui que eu comprei. Eu ainda pretendo comprar mais? Pretendo, gente. Tá faltando aqui aquela petisqueira. Vou ver se eu consigo deixar uma foto dela aqui. Mas é essa petisqueira que eu queria comprar. Só que por ela ser um pouquinho mais cara, eu não comprei. Aí, daqui, o que que vai faltar? Somente essas xícaras aqui. Mais três. Uma petisqueira. E eu acho que só, gente. E mais um bowlzinho desse aqui, ó. E só, gente. Já vai tá... Praticamente já tá completa a minha coleção. Mas só faltam essas peças mesmo. Mas quando eu comprar no decorrer do tempo, né? Se eu achar. Eu atualizo vocês aqui. Essa é a minha coleção. Borda de coração rosa da Lior. Gente, nossa. Isso aqui é um sonho realizado. Meu Deus do céu. O meu esposo fica maluco, né? Com tanta coisa. Mas é isso. Não vou fazer o cálculo de quanto eu gastei nisso tudo. Talvez eu faça, né? Porque, como eu falei aqui pra vocês, tem coisas que eu não sei mais o preço. Então, eu vou fazer, talvez, né? O levantamento só das coisas que eu sei. Mas mesmo assim, gente. Eu tô muito feliz. Não importa quanto que eu gastei. Mas, é sério. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora, gente. De ter uma mesa bonita, né? Aquela mesa de vidro laqueado. Bem bonitinha. Pra fazer mesa posta. De tirar várias fotinhas. Pra postar lá no meu Instagram. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Porque fica a coisa mais linda, gente. Sério. Essa mesa aqui é aquela improvisada que eu pintei. Aqui não deu tão certo assim. Olha. No vídeo, né? Aparece as imperfeições. Aparece muito preto. Mas, pessoalmente, não aparece. Aí, aqui por apoiar o braço, né? Ficou desse jeito aqui. Então, não deu certo a pintura da mesa. Então, por isso, gente. Meu tesão. Eu não vejo a hora de ter uma mesa digna para as minhas coisas. Eu não vejo a hora de ter uma mesa digna para as minhas coisas. Eu não vejo a hora de ter uma mesa digna para as minhas coisas. Então, amores. Meu Deus do céu. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. E eu estou ansiosa, gente, já para lavar tudo isso aqui. Para fazer várias fotinhas e mesa posta. Está tremendo muito aqui. Não sei. Não estou entendendo esse telefone. Mas, tudo bem, gente. É isso. Graças a Deus esse vídeo está saindo. Meu Deus. É um sonho realizado. A gente já está chovendo. Vai fazer barulho. E é isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.